Olá, sou William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. No Espírito Santo, a Corregedoria Geral da Justiça Estadual criou o canal Fale com o Corregedor, destinado a receber manifestações de advogados, servidores e juízes sobre os serviços judiciários de primeiro grau. O novo canal vai receber a solicitação de informações, sugestões e elogios que foi criado com o intuito de atender a iniciativa estratégica nº 2 do Plano de Gestão da Corregedoria Geral da Justiça para o BN 2024-2025. O Fale com o Corregedor não substitui os mecanismos atualmente existentes, como a ouvidoria judiciária e os procedimentos de representação por excesso de prazo ou disciplinares. A Justiça da Bahia promove durante todo o mês a Campanha do Janeiro Branco. O objetivo é alertar a população sobre a necessidade de cuidar da saúde mental, bem como disseminar maiores informações sobre a prevenção e tratamento dos transtornos mentais. A Coordenação de Saúde Ocupacional do Tribunal compartilha um artigo abordando estratégias de prevenção buscando desmistificar estigmas relacionados à saúde mental. Mais informações no site do TJ Baiano. A Justiça do Distrito Federal manteve por unanimidade a condenação de uma mulher ao pagamento de indenização a um ciclista atropelado na faixa de pedestre. O valor estipulado foi superior a R$ 4 mil por danos materiais referentes a gastos com despesas médicas, perda da bicicleta e do capacete. Para o magistrado do caso, a mulher deve ser responsabilizada, já que não observou o dever de cautela e prudência. Destacou ainda que o ciclista tem preferência de passagem, independentemente de ser em faixa de pedestre, de acordo com o que estabelece o Código Brasileiro de Trânsito. Justiça agora fica por aqui. Até a próxima!